A vítima é uma mulher grávida com 30 anos de idade. Ela está internada no hospital municipal depois de torcer o pé direito e machucar o rosto e a cabeça. Ela foi empurrada num córrego pelo marido, depois dos dois discutirem por causa de uma pedra de craque. Os dois são moradores de rua em Anápolis. Os dois entraram a princípio em vias de fato por causa de drogas. Aí as agressões só foram aumentando e foi onde ele, com pedradas, bateu, agrediu ela e jogou ela no córrego daqui de Anápolis. O local onde a vítima foi encontrada é esse aqui. Fica no córrego das Antas, num trecho que passa bem do lado do Ginásio Internacional de Anápolis. Repare que a profundidade aqui é grande, é uma vala com cerca de 3 metros de profundidade onde ela foi encontrada. E essa vala aqui fica bem do lado do local onde o casal costuma passar a noite, olha só. Tem ali um cobertor, um tronco que serve de banco. Eles ficam usando drogas ali de acordo com relatos de testemunhas, de acordo com relatos da própria vítima e também da polícia, que não atendeu só essa ocorrência envolvendo os dois, não. Existem outros relatos de agressão. E essa vítima só foi salva daqui, dessa vez, porque um pedestre que passava pela Avenida Brasil, que fica aqui bem do lado e é uma das mais movimentadas da cidade, ele escutou os gritos de socorro, chamou a PM que acionou o corpo de bombeiros. A vítima foi levada para o hospital e lá permanece internada. Esta foto mostra o momento em que os bombeiros imobilizaram a mulher para levá-la de volta para cima. Ela estava bastante machucada e com dor. Ela reclamou de contusões na região do tornozelo, também apresentava escoriações na face e uma lesão parietal no crânio lateral direita. E, assim, a princípio ela estava orientada e estava consciente. O agressor, de 27 anos, foi preso a 200 metros de distância na Praça do Ancião, sede da Prefeitura de Anápolis, outro conhecido ponto de usuários de drogas. Levado para a delegacia, ele negou as agressões, disse que a mulher se desequilibrou e caiu. Mas essa não é a primeira vez que os dois se agridem. Nós estamos acompanhando a vítima, o autor continua preso, foi preso em flagrante, a vítima está hospitalizada e nós estamos convencendo de encaminhar ela para um abrigo, assim que ela se recuperar. Obrigado. Obrigado.